Bom, antes de mais nada, se eu estiver com cara de bosta, me desculpe, mas agora são exatamente nove e meia da noite e eu acabei de almoçar e estou com um pouquinho de sono. Me desculpe se no decorrer do vídeo eu der alguma gorfada, vou me segurar para não fazer isso, mas pode ser que eu corra, porque eu estou literalmente de barriga cheia, né? Enfim, e aí pessoal, tudo beleza com vocês? O que eu falo é o David Logamer e bem pessoal, dessa vez eu estarei aqui trazendo para vocês mais um vídeo de react aqui do canal pessoal. E dessa vez vai ser mais um vídeo reagindo a Drip Craft, aquela série mais gelada do YouTube. E hoje a gente vai reagir a um episódio do Jazz Ghost, o episódio 6 dele, que é Drip Craft, hashtag 6, a armadura mais OP do Modpack está pronta. Então pessoal, antes de mais nada, né? Desce aí embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like aí no vídeo, ativa o sininho de notificações, beleza? Aí na descrição, os dois primeiros links que eu vou estar deixando aí é do canal do Jazz Ghost e o do vídeo original. Passe lá para poder dar uma força para ele lá, beleza? Para você poder conferir o conteúdo original dele. Bom, no mais é isso, então, sem mais enrolações, né? Bora para o vídeo. Armadura de Unorite, uma das armaduras mais poderosas do Modpack e eu vou com certeza conseguir ela muito em breve. Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost e sejam bem-vindos a mais um episódio de... Não, sem vencer hoje porque tem coisa pra caramba para fazer. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Drip Craft. Uma série recheada de modos que eu nunca vi na vida e uma cacetada de bocó... Um monte de youtubers muito legais. Como eu disse, eu tenho muita coisa para fazer, então eu não vou perder muito tempo. Só gostaria demais de pedir para vocês deixarem o joinha. A nossa meta para o episódio de hoje é 4 quadrilhões de likes. Eu conto demais com a por de vocês que eu tenho certeza que a gente consegue bater essa meta. Olha aí de baixo, não bateu 4 quadrilhões ainda. Deixe seu joinha, eu sou um tonto do caramba e vamos que vamos para o vídeo de hoje. Porque no último episódio a gente começou o novo arco da nossa série, que é o arco do Unorite. Unorite é o minério poderosíssimo do Mod Abismo que permite com que a gente faça armaduras, armas e ferramentas extremamente poderosas. Para vocês terem noção, o peitoral da armadura de Unorite dá 15 de proteção, a espada dá 16 de dano e a picareta, por exemplo, tem uma eficiência de 14.5. Ou seja, são números muito bons, números que a gente não vai ver em outras picaretas, outras espadas, outros peitorais. Fazendo o Unorite um dos melhores minérios desse modpack e a gente vai atrás dele. Não é por nada, essa barra é bonita, velho. Essa barra de Unorite. Eu consegui essa espada que tem 10 de dano, ou seja, é uma espada melhor do que a de Netherite. Eu consegui essa picareta que também tem uma eficiência muito maior do que a de Netherite. Mas ainda tem muita coisa para a gente explorar desse mod, porque a gente ainda precisa de recursos específicos para poder conseguir fazer esse minério que é tão poderoso. O problema é que para a gente conseguir esses recursos específicos, a gente precisa matar mobs específicos. E esses mobs específicos ficam em biomas específicos. E como eu preciso encontrar esses biomas específicos, eu tenho um item perfeito para poder ajudar a gente. Nature's Compass. Vou colocar aqui madeiras e sepim nas pontas desse jeito, para a gente fazer um item que já está extremamente... Esse mod é clássico do dia 2. Eu já fiz várias e várias vezes ele, que é o Nature's Compass. A busca da natureza é diferente de qualquer bioma, de qualquer mod, e ele me mostra o quão distante eu estou dele, o que facilita demais eu procurar os biomas que eu preciso encontrar. Então vamos perder tempo não, galera? Vamos voltar para o abismo. Ok, chegamos nessa dimensão bem macabra. E como eu falei para vocês, nós vamos precisar de uns itens específicos, de mobs específicos que dão spawn em biomas específicos. E o primeiro item que a gente vai atrás é o Ingote Phantom. O Ingote Phantom, a gente faz ele com as almas dropadas do Phantom, que é um mob que eu falei que só dá spawn em um bioma específico. E aí que entra essa maravilha chamada Bússola da Natureza. Porque aqui a gente pode procurar o bioma que a gente quiser. No caso, eu preciso ir no bioma de lindas de Phantom. É só lá que eu vou encontrar esse mob. A gente clica aqui, e como vocês podem ver, na lateral esquerda está falando ali, distância 405. Ou seja, nós estamos a 405 blocos de distância desse bioma. Ele está mais ou menos nessa direção aqui. Claro que a gente está, pessoal, debaixo de uma caverna. Então, a gente tem que dar um jeito de sair daqui, voltar para a superfície, viajar para lá. E explorando aqui esse bioma, eu acabei encontrando o Knight. Ei, Knight, beleza. Galera, para dar o seguinte. Eu e o Knight, nós somos os únicos que estamos explorando esse mod, pelo menos por enquanto, para trás das espadas, da armadura que eu estou procurando e tudo mais. Inclusive, Knight, você já está com a armadura, mano? Estou com ela, completinha, cara. Ela é maneira, né? Olha isso aqui, mano. Caraca, mano. Ciclopão que você está, enfim. Louco demais. Está muito maneiro isso aqui. Knight, então eu preciso da sua ajuda. Será que você pode me ajudar a encontrar um Phantom, velho? Um não, né? Vários. Vários. Já tem um ali que eu estou olhando para ele. Sério? Nossa, mas ele está muito alto, mano. A gente dá um jeito de ir. Não tem como, cara. Vambora, galera. Ah! Está descendo, está descendo. Está descendo, está descendo. Está descendo para mim, está descendo para mim. Vai, vai. Ah, mano, ele tem que cegueira. Vai, 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 Knight. Vai, Knight. Está lá, está lá, está lá. Só que não é só a alma do Phantom que a gente precisa para poder fazer esse engote aqui, galera. No craft aqui, vocês podem ver que a gente vai precisar de Glass Bottle, que é um item normal do Minecraft, e osso. Só que esse aqui não é um osso convencional do jogo dropado por esqueleto. Não, esse aqui é um osso de titã que a gente precisa encontrar ele espalhado pelo mundo. Aqui a gente já pode pegar osso, não pode? Sim, tem um ali na frente que eu não sei se tem muito, mas é bem tranquilo de você encontrar. Só andando pelo mundo normal você vai conseguir encontrar meio que esse negócio de pequimbado. Esse bone, bone block. Pode quebrar eles, eles vão dar o osso quebrado. Ah, mas você já vem aqui bastante, né? Uhum. Aí você junta nobe e você consegue fazer o Titan Bone, né? Ah, entendi, entendi. Sai, lobo maldito. Aí como o Knight falou, se eu juntar nove desses ossos quebrados, eu consigo quatro ossos de titã, o que já me permite fazer uma dessas essências aqui, assim eu conseguir, é claro, a alma dos Phantom. Agora, tem que esperar os Phantom começar a dar spawn, rapaziada. Knight, Knight, Knight. Achei um Phantom, mano. Achei um Phantom. O bicho voa, véi. Que beleza. É maravilhoso enfrentar esses bichos, na moral. Ah, que delícia ele voando desse jeito aqui. Fica aqui embaixo. Não voa. Meu Deus, matei. Matei. Ele desceu do nada, graças a Deus. E dropou uma alma de Phantom, galera. Nossa senhora, véi. Que susto. Phantom, 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 level 1. Level 1. Não voa. Não voa, maldito. Nossa senhora, consegui. Mais um, mais um, rapaziada. Carme de Phantom. Meu PC, porque não aguenta. Mas vou ver. Se meu PC aguentar esse mod aí, vou tentar fazer uma frase de Phantom. Eu consegui 20 almas de Phantom. Quanto você conseguiu, velho? Yes, eu consegui 34, cara. Que isso, mano? Sério? Aham, tá aqui, ó. Deu bom demais. Nossa, mano. Cara, foi muito bom isso. Deu um trabalho e eu não consegui isso. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui pra minha casa rapidinho. Porque eu preciso agora, cara, fazer pote de água, tá ligado? Então eu preciso caçar areia aqui. Nem é com água, é só normal. É só fazer o potezinho. Ó, eu achei essa areia aqui, galera. Eu vou farmar ela mesmo. Tô estragando a prainha da cidade, mas tudo bem. Vamos deixar refinando aqui. Mas eu acho que, ó, ainda tem 16 vidros, então. Acho que eu já consigo fazer os potes tudo, pra falar a verdade, galera. Nem precisava ter pegado lá, não. É, ó. Tenho 15 potes por enquanto. Vamos colocar eles aqui. Aí a gente põe as essências de Phantom desse jeito aqui. Coloca aqui os ossos de titã. E a gente consegue a essência de Phantom dentro do potinho de vidro. Ah, não. Tá vendo? Já conseguimos tudo que a gente precisava, galera. Agora, a gente vem e coloca ferros desse jeito aqui, pra gente conseguir fazer o Phantom Ingot. Conseguimos 13 Phantom Ingot, que eu acho que já é mais do suficiente pra gente poder fazer a armadura e uma espada. Inclusive, galera, se eu quiser, eu posso pegar aqui essa espada esquisitona aqui. Eu junto ela com um Phantom Ingot e eu já consigo fazer agora uma espada. que ainda continuou ter nome esquisito, mas agora ela tem 14 de dano. Ela pula de 10 pra 14. Ou seja, é uma espada bem melhor. E agora, galera, o nosso objetivo, basicamente, vai ser pegar mais gemas desconhecidas pra gente poder fazer essa armadura. Porque, basicamente, a gente faz aqui, primeiramente, a armadura desconhecida. Aí a gente junta ela com esse minério que a gente acabou de fazer e a gente consegue fazer o Phantom Chest Page. Ele até já é um peitoral muito bom, porque ele tem 11 de proteção, mas não é a armadura que a gente quer. Até porque a armadura que a gente quer é a armadura de Norite. A gente vai precisar coletar mais gemas desconhecidas pra poder terminar o set completo do Phantom. Opa, Jelzão! Pera aí, rapidão. Pera aí, rapidão. Você não precisa minerar isso que eu já fiz uma boa, cara. Tá mentindo, não. É sério? Eu fiquei muito tempo. Não, brincando. Eu fiquei muito tempo lá. Jess, eu não tenho medo de quanto tempo eu fiquei lá pra terminar essa armadura, mas eu quero mais alguém junto comigo do bonde da armadura de Norite. Então toma aqui, cara. Eu acho que eu tenho exatamente o resto pra você terminar de fazer a armadura. Eu quero ver você bonitão e ser uma... Dezoito! Maluco. Sério mesmo, mano? Sério mesmo que você vai me dar ela mesmo? Claro, sem problema. Vê, eu quero muito ver você com essa armadura. Eu sou o único que tá aqui pra você com a pisão, cara. Faz ela lá, velho. Eu quero muito ver você. Porra, velho. Que isso, Night? Muito obrigado, mano. Sério. De coração mesmo, ó, galera. Vamos fazer aqui agora o capacete. A gente faz aqui a calça, mano. Eu não tô acreditando. E pra terminar, a gente faz aqui a bota. Ainda sobra dois aqui, velho. Caraca, mano. Nossa, velho. Muito obrigado, Night. Muito obrigado mesmo. E aí, galera. A gente vem aqui. Vai colocar aqui junto com o minério. Vai transformar a armadura de Anou em armadura de Phantom. E eu não sei nem como te agradecer, velho. Eu não sei nem como te agradecer. Obrigado, velho. Obrigado mesmo. Ó, sobrou duas. Galera, para dar o seguinte. O Night tá na nossa série. O mínimo que eu posso fazer pra ele é divulgar o seu canal, mano. De coração mesmo. Vou deixar na descrição, galera. Vai no canal dele aí. Deixa um like no último vídeo dele. E comenta que você veio pelo Jazzbook. Pode ser, Night. Pode ser, cara. Tá bom demais. Olha aqui, piscinho do negócio, velho. Eu quero ver como é que você vai ficar, mano. Ah, não. Mas é que... Não é a armadura final que eu quero. Nossa, ela é da hora, hein. Olha isso aqui. Da hora, velho. Parece uma armadura de Netherite. Sim. Mas ela não é a armadura que a gente quer. Para a gente terminar essa armadura, nós vamos precisar do Ingot de Unorite. E aí, para a gente poder fazer ele, a gente vai precisar, galera, de Tita Bone, o Phantom Ingot que a gente já tem também, e um Ingot de Netherite. Dois Ingot. Dois Ingotes. Para vocês que tem um jeito da gente conseguir mais fácil do que vocês pensam o Netherite. Um jeito bem tranquilo mesmo. Se liga no que eu vou fazer, galera. Primeiramente, eu vou pegar essa argila aqui. Aí eu vou colocar ela aqui na nossa fornalha para a gente poder conseguir tijolos. Aí se eu juntar uma pedra lisa com os quatro tijolos, eu consigo fazer esse Mortar. Aí agora eu pego um diamante e dois Netherquarts para poder conseguir fazer esse Pestle. Aí se eu juntar um Mortar com o Pestle e um Netherite Scrap, que foi também doado pelo Knight. Muito obrigado, Knight. Eu consigo um pó de Netherite. O pó de Netherite, eu levo ele à fornalha e ele vai virar, você vê que é só, galera, um pó de Netherite calcinated, calcificado. Sei lá, eu não sei o que é isso. Aí para finalizar, galera, vem o grande momento. A gente põe aqui os potes de água. Aí dessa vez é só a gente colocar aqui um pó de Redstone que a gente vai conseguir a poção Mundana. E aí a gente vem e coloca esse item que a gente acabou de craftar que nós vamos fazer uma poçãozinha especial. Uma poção chamada Netherite Sight, que é meio que visão de Netherite. Como que essa poção funciona? Eu já vou mostrar para vocês depois desse estalo de dedo. Nós estamos na camada 15 do Nether, ou seja, é uma camada que a gente consegue encontrar Netherite. Vamos lá, Knight, pega a poção para você. Eu vou beber uma poção. Se liga no que vai acontecer, galera. A gente vai tomar aqui. Nós vamos ter aqui, pessoal, 5 minutos de efeito de poção. Olha lá, galera. Raio-X de Netherite Sight. Esses pontos de laranja. Caraca, velho. Esse mod é muito roubado. Você está doido. Você vai para um lado e eu vou para o outro? Sim, sim. Eu estou tentando ir atrás. Os Vay Miners e as gols. Os Vay Miners. Olha a chanque ali. Olha a chanque ali. Rapaziada, tinha que dar as boas, hein? Achou! Olha, isso que é roubado demais, mano. Pelo amor de Deus. Pô, isso é incrível, cara. Uma mão na roda demais. E ela funciona com outras minérias também, como diamantes, essas coisinhas. Então vamos usar. Deve você fazer tudo, né, mano? Quanto você já conseguiu aí? Cara, eu tenho agora aqui muito. Caraca, você está na minha frente. Estou com 6, só. Vamos transformar o Netherite Scrap aqui em Netherite junto com o nosso ouro. A gente está conseguindo aqui 13 Netherite. Eu acho que por hora é o suficiente. A gente coloca aqui um de cada lado, desse jeito aqui. A gente põe aqui o Phantom Ingot no meio e os ossos de Titã em cima e embaixo. E a gente consegue fazer, galera, o Norite Ingot. Conseguimos aqui 5, galera. E agora chegou a grande hora. A gente pode vir aqui e transformar a nossa armadura de Phantom para a armadura de Norite, que é uma das armaduras que mais protegem no modpack inteiro. E de quebra, a gente pode pegar essa nossa espada aqui com 14 de dano junta com o Norite aqui para a gente poder fazer uma espada com 16 de dano. Conseguiu. Caraca, velho. Não está encantada, não. Mas o bonde do Ciclope... O bonde do Morite. Qual é o capacete? Qual é o capacete? Cadê o Gassapete? Aqui. O bonde do Ciclope está formado, galera. Caraca, velho. Ela nem está encantada ainda, galera. Igual a do Knight. Mas eu já estou com 14 de proteção. Não tem nem protection ainda, tá ligado? Dá para deixar ela bem mais forte. Knight, o que você achou do bonde do Ciclope, mano? Caraca, comando. E daqui para a espada aí, só para dar uns efeitos na gente, que é o que deixa a gente bonitinho. Com umas partículazinhas azul. Por favor, vamos fazer uma cor. Não vamos voltar lá, não. Não vamos voltar lá, mas eu não aguento mais. Nossa, eu não aguento, não. Chega de falar, Itens. Já deu, Itens. Chega, já deu, já deu. Galera, eu vou deixar o canal do Knight na descrição. Vão lá, vamos agradecer o cara, deixando o like no vídeo dele. Comenta lá que você veio aqui pelo canal do Jazz. Knight, muito obrigado mesmo, viu, velho? Beleza, Jazz. Qualquer coisa, tamo aí, velho. É nóis. Galera, eu vou ficando por aqui. Objetivo concluído. Armadurinha. Boa da aça. Até a próxima. Falou, Zipu. Tamo junto, rapaziada. Tchau. É isso aí, galera. O vídeo acabou por aqui. Caraca, hein, velho. Armadura roubada, hein. Mas mod e a dimensão inteira roubada, né. Os itens roubados. Caraca, velho. Ah, é interessante. Curti. Bom, galera, mas esse foi o vídeo, beleza? Espero de coração que vocês tenham gostado. Então, beleza? Falou? Com Deus e fui. Tchau, pessoal.